Em festa, Arapiraca recebe o Flamengo de braços abertos e por que não, de mãos abertas também. Primeiro com o goleiro Pablo no chute de Diego Souza. A bola ainda explode no travessão. No rebote, Luizão não aproveita. A outra mão é do camisa 11 do Asa. Denilson desvia o cruzamento. Gol validado pelo árbitro Patrício de Souza. O Flamengo, com a desvantagem, perde o controle e passa a errar demais no primeiro tempo. Depois do intervalo, os rubro-negros correm contra o tempo. A pressão, no entanto, para no goleiro Pablo. Só os 25 minutos, a defesa do Asa é superada. E por um zagueiro, Ronaldo Angelim, oportunista, empata. A partida fica violenta e os alagoanos aproveitam para ganhar minutos preciosos. Mesmo com 5 minutos de acréscimo, tudo igual. Lá no Rio não vai ser diferente, nós vamos lá para jogar também, ninguém vai lá para passear. Então nós vamos lá para jogar bola e para ganhar do Flamengo. Asa 1, Flamengo 1. Em 9 jogos na temporada, os rubro-negros só venceram uma partida. O que já começa a incomodar o técnico Valdir Espinosa e os jogadores. Nosso time já, com um bom tempo, vem jogando melhor com os adversários, mas não estamos conseguindo a vitória. E no Flamengo...